Comando Conjunto Príncipe da Beira No período de 18 a 24 de maio de 2020, a Capitania Fluvial de Porto Velho, subordinada ao Comando do 9º Distrito Naval, apoiou atividades atinentes à Operação Verde Brasil 2. Durante a ação, foram realizadas 143 abordagens, 30 notificações e 26 apreensões de embarcações. A Capitania Fluvial apoiou também a apreensão de 155 kg de castanha do Brasil e 810 kg de pescado, tipo filhote, muito conhecido principalmente no Pará. Conduzidas pelo Batalhão de Polícia Ambiental de Rondônia. A Capitania Fluvial desencadeou a ação de inspeção naval no Distrito de São Carlos, localizado no Rio Madeira, Rondônia. Com a finalidade de conscientizar as pessoas sobre a importância do meio ambiente, da preservação da massa líquida, evitando a poluição por parte das embarcações, foram empregadas dois meios operativos da Capitania. Agência Escola Flutuante Mutirum 2 e uma embarcação de casco rígido, a Rio Candeias 2. Após... Transcrição e Legendas Pedro Negri